Seis horas e trinta e quatro minutos, estamos de volta ao vivo agora com a previsão do tempo de acordo com o CIPAM. Será que vai chover ou vai fazer sol nesta terça-feira? Vamos ver. A previsão de tempo nublado, mínima vinte e quatro, máxima trinta e três graus. Em Manicoré tem chuva, mínima vinte e três, máxima trinta e cinco graus. Lá em Manakiri também, tempo nublado, mínima vinte e quatro, máxima trinta e três graus. E em Apuí, tempo nublado, mínima vinte e três e máxima trinta e cinco graus. Olha, o consumidor amazonense já pode contratar o financiamento da casa própria e com as novas regras anunciadas pela Caixa Econômica na semana passada. Juros mais baixos de até cinco por cento estão aí entre os principais atrativos. Vamos ver. A nova modalidade de crédito imobiliário permite financiamento de até 90% do valor do imóvel. Além de entrada facilitada, a Caixa prevê juros variando entre 3% e 5% ao ano, com correção do saldo pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Antes, a correção era pela taxa de referência, ATR, e chegavam até 10%. Em 2018, o mercado imobiliário apresentou crescimento de 16% em vendas no Amazonas. Para 2019, a expectativa do mercado é fechar com mais de 20%. Luiz Felipe Medina é advogado especialista em financiamento imobiliário. Ele explica que a redução nas taxas e juros vai aquecer ainda mais o mercado em Manaus. A gente está falando aí de uma redução expressiva nas taxas de juros, ou seja, facilitando o acesso das pessoas ao financiamento bancário. Mas ele também faz um alerta. É preciso ler o contrato antes da assinatura para evitar futuros aborrecimentos. O cliente pode optar por levar um advogado na hora da assinatura ou fechamento da compra. É um relacionamento, é um contrato que tem duas partes. Todas elas têm direitos e têm deveres. Olha, eu estou aqui ao vivo com o Henrique Medina. Ele é diretor da Comissão da Indústria Imobiliária da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário aqui do estado do Amazonas. Muito bom dia, muito obrigada por estar conosco ao vivo hoje aqui para falar do sonho da casa própria, não é isso? Muito bom dia, prazer estar aqui com vocês. Agora, o pessoal que está assistindo a gente em casa, muita gente mora de aluguel e fala, ai meu Deus, será que eu tenho condições de ter minha casa própria? Como que eu faço? O banco de fato oferece aí facilidades para essas pessoas? Bom, essa nova modalidade de financiamento que a Caixa Econômica Federal disponibilizou a partir de ontem em suas agências, é uma modalidade bem interessante vinculada ao IPCA, aos juros atual, correto? Então, como o juros atual está bem baixo, na casa de 3%, 4%, então fica uma... o cliente tem uma nova possibilidade de pagar uma prestação mais baixa. Agora, ainda tem a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que são para pessoas de baixa renda, continua o programa, como que as pessoas podem procurar aí? Basta procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, como que funciona tudo isso? É importante entender as duas formas de financiamento que tem hoje, né? Isso se dá em cima da renda familiar de cada uma das famílias. Então, para quem tem renda de até 7 mil reais e não tem imóvel ainda, ele pode financiar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de uma renda familiar de 7 mil reais e que, às vezes, até já tem imóvel, ele pode comprar outro imóvel ou não, né? Ou, caso ele não tenha imóvel, também pode comprar, claro, com esses juros diferenciados que a Caixa disponibilizou a partir de segunda-feira, a partir de ontem. Então, são juros bem atrativos e são vinculados ao IPCA, que hoje está na casa aí de 3,5%. A previsão é fechamento esse ano de 3,65%, mais um juros que varia de 2,95% até 5,95%. Então, assim, se você somar essa taxa, mais essa taxa de juros e mais o IPCA, vai ficar alguma coisa em torno de 7, 8, às vezes até 6%, dependendo da condição de cada um. Ficou mais fácil, então, né? A taxa está bem acessível aí às pessoas, né? Abaixo do que era cobrado antes? Sim, sim. Hoje, a modalidade atual, né? Para quem tem renda acima de 7 mil reais, é uma taxa que varia aí de 8,5%, 9,5%, 10%, tá? Mais a TR, que é hoje a taxa que regula esse financiamento. Atualmente, ele vai variar de 2,95%, os juros, até 3,65%, 3,95%, e mais o IPCA. Então, se você somar essas duas taxas hoje, vai dar alguma coisa em torno de 6%. Ainda tem uma diferença muito grande para as condições atuais que a Caixa disponibilizava antes. Mas é bom dizer o seguinte, por mais que essa taxa lançada pela Caixa varie de acordo com o IPCA, é muito bom dizer que caso o cliente não queira ter essa variação eventual de acordo com a inflação, ele também tem possibilidade de contratar de acordo com a forma antiga, que é uma taxa fixa. As pessoas sempre reclamam que em Manaus os imóveis são bem caros, né? Tem preços bem salgados. Mas essas facilidades aí, pode caber aí no bolso de muita gente? Pessoas que ganham um salário mínimo, por exemplo, tem condições de ter a casa própria? Olha, a Caixa disponibiliza algumas modalidades de financiamento dentro do Minha Casa Minha Vida, que varia da renda familiar. Então, a partir de R$ 1.200,00 de renda familiar, você já tem possibilidade de comprar um imóvel dentro do faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a partir de R$ 1.200,00, R$ 1.500,00, você já tem condições de estar adquirindo o seu primeiro imóvel. Então, cabe no bolso de todo mundo, né? Basta procurar aí uma agência da Caixa Econômica Federal, você aí que ganha aí um salário mínimo, de repente sonha em ter a sua casa própria, mora de aluguel. A hora é essa, né? Com esses juros mais baixos, com essas facilidades, você pode aí ter fugido do aluguel, sair desse aluguel e ter a sua casa própria, não é isso? Sem dúvida. É, inclusive, muito alinhado com a condição do mercado atual. O mercado passa por um momento muito interessante, né? As vendas estão em alta, os lançamentos de empreendimentos imobiliários voltam também a crescer. A gente consegue indicar, nos maiores indicadores do nosso mercado, um crescimento em relação ao ano passado. Então, isso, claro, é uma confiança, claro, do consumidor que está aumentando, a confiança no empresário também vem aumentando e, portanto, ele se encoraja a disponibilizar novos mercados, novos projetos, se encoraja a lançar novos produtos e isso é muito bom para todo mundo. Novos empreendimentos, então, aqui na nossa capital, né? Que trazem novas oportunidades, inclusive para a escolha das pessoas. Você tem muitas opções aí de escolha de onde morar aqui em Manaus, né? Hoje com esses financiamentos, não é isso? É isso, então, a gente quer agradecer a sua presença hoje aqui no Seis Horas Notícias. Olha, minha produção está dizendo que hoje é dia do corretor de imóveis, é isso? Dos corretores de imóveis, a gente já manda um abraço para todos os corretores de imóveis, eles que ajudam a gente aí também a escolher o imóvel, né? E a gente agradece a sua participação num assunto tão importante que interessa a tanta gente, que mexe com o sonho de muita gente, que é a casa própria, não é isso? Sem dúvida. A Demi se coloca à disposição, tá? Sempre que tiver novidades, estaremos aqui para poder contar para vocês, contar para todos os seus percatadores essas novidades e estaremos sempre à disposição. Então, essa é a hora de comprar a casa própria, né? Não tem dúvida, já está passando da hora. Opa, já está passando da hora, tá certo, tá aí. Então, você que quer ter a sua casa própria, a gente já deu as dicas aqui ao vivo para você de como fazer tudo isso. Eu vou para a Compensa agora, Avenida Brasil, para mostrar como é que está o trânsito. O pessoal que está saindo de casa agora, olha aí, o trânsito ainda tranquilo, razoavelmente tranquilo ali na Avenida Brasil, na Compensa, bairro da Zona Oeste da capital. Você que ainda não saiu de casa, a hora é essa. Bota a hora para mim aí, Manu, por favor. Agora são 6 horas e 43 minutos. Temos imagens ao vivo da Avenida Brasil, não sai daí não. Manda tua foto para a gente que a gente vai mostrar no próximo bloco e a gente volta já já, hein? Não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.